Música A danada da preguiça pode ser uma noicinha Pegamos adultos e também nas crianças Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só de calandela dá vontade de beber Sai, preguiça Bate cartão Sai, preguiça Aqui não tem lugar Sai, preguiça Comigo não tem vez Sai, preguiça Vai pegar outro freguês Tique, tique Tique, 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 tá Sai, preguiça Eu preciso trabalhar Sai, preguiça Eu preciso trabalhar Música A danada da preguiça pode ser Tique, 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 tá Sai, preguiça Eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Tique, 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 tá Sai, preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça Eu preciso trabalhar Sai preguiça